E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, começando a nossa quarta-feira por aqui com o Baralho Cigano. E a pergunta agora é, nosso contato vai melhorar? Ou a nossa relação vai melhorar? Enfim, as suas possibilidades com a pessoa que você tem em mente nesse momento vão melhorar? É o que a gente vai pesquisar nas cartas e é interessante colocar essa pergunta porque a gente pega a energia presente para verificarmos se há um caminho de melhora e também temos a oportunidade, de repente, de extrairmos orientações de como é possível melhorar. Se a melhora não se apresentar de modo natural. Então vamos nessa. Embaralhando aqui, enquanto faço isso já peço a sua inscrição no canal. Tá caindo carta, hein? Tá caindo carta, hein? Muito bem. Temos aí as nossas opções de leitura. Pedras. Jade na esquerda, jaspe vermelho na direita. Então agora você escolhe as suas cartas. Vamos lá. Espero que você já tenha feito a sua escolha. Então o nosso contato vai melhorar, ou a nossa relação. Enfim, como está a energia entre nós aí. Carta do cigano, do homem, começando aqui na esquerda, a raposa, a aliança. Olha que interessante. Temos, com certeza, um caminho de melhora aí, fechando a mensagem com essa carta da aliança. Mas cabem algumas orientações também aqui. Olha o que nós temos. Temos a primeira carta, a do cigano, a do homem, que traz a característica da razão, né? Junto com a raposa que fala da cautela, da observação. Isso diz respeito a quê? Temos aí a orientação de medirmos as palavras, né? O cuidado com aquilo que se fala, porque as palavras podem ferir, tá? Então a gente precisa prezar por essa cautela, por esse cuidado, exatamente para preservar essa boa energia de união, que simboliza a aliança, para isso poder se manifestar, para esse caminho da melhora poder acontecer. Então do que você precisa? Da razão, né? Do equilíbrio, na maneira de agir, da cautela, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, né? Procure colocar as melhores palavras na hora certa. Trabalhe essa observação, esse olhar da raposa, para você perceber as suas chances, de repente, de entrar num determinado assunto que você queira, de fazer alguma coisa que você queira, né? Seja com a pessoa que você tem ao seu lado, seja aquela pessoa de quem você deseja se aproximar, né? Há possibilidades, há melhora, há uma energia positiva que flui e nós temos aí essa orientação que pegamos, tá? Também pode, claro, simbolizar como essa pessoa age com você, né? Ali mais baseada na razão, o que pode te dar uma certa sensação de frieza, de distanciamento, mas não, é só alguém que quer perceber como as coisas fluem, tá? Essa pessoa também pode estar te observando, pode estar prestando atenção no seu comportamento, né? Então, até por isso é que vale a pena você prezar pelas suas boas ações, prezar pelo equilíbrio, pela forma como você age, como você se comunica, né? Para dar a entender o melhor, para transmitir o melhor e a união entre vocês poder prevalecer ou poder acontecer, né? Para quem está buscando a sua oportunidade. Então, nós temos aí, com certeza, um caminho de melhora, tá? Vamos olhar agora na direita, tirando aqui a pedra jaspe. Vem a carta dos impedimentos. A carta dos caminhos. A serpente. Aqui a situação está complicada, né? Dá para a gente pegar aí. Primeiro, essa carta número 2, que é o trevo, depende do baralho, né? Nesse que é um baralho brasileiro, é a carta que fala dos impedimentos. Temos a esperança aqui, né? Simbolizada no trevo, mas bem pequenininha, temos um caminho todo fechado diante, tá? Adiante, né? Isso significa que nada dá para acontecer, que é impossível melhorar? Não, né? Dá para você pegar o apoio aí na espiritualidade. Essa é a carta que traz a palavra da espiritualidade. Ali, em alguns baralhos que trazem uma palavra-chave aqui embaixo, né? Por quê? Porque é uma carta que mostra as dificuldades pelas quais você pode estar passando na sua vida, ou pelas quais você pode passar, e é com o auxílio espiritual que você supera, né? Esses impedimentos aí, esse caminho fechado para você poder abrir. Então, você está precisando pedir pelo quê? Orar pelo quê? Por abertura dos caminhos, né? Nós temos essa situação fechada aí, tá? O que está presente para nós? A carta dos caminhos, que mostra dúvidas, possibilidades, reflete insegurança. Se surge a dúvida, é porque há insegurança, porque a gente está diante de escolhas a serem feitas e não temos a resposta, né? O que significa que essas dúvidas podem prevalecer no seu relacionamento devido a energias que não são das melhores, né? Simbolizadas aqui por essa serpente, que tem a ver com falta de confiança, pode ter a ver com influência externa também, alguém querendo prejudicar a sua relação, né? Emitindo essa energia negativa. Então, mais um motivo para você recorrer à espiritualidade, para você orar, para você pedir por abertura dos seus caminhos, por proteção, tá? Para que as dúvidas que estão simbolizadas aqui entre vocês se desfaçam e venha a certeza, tá? Então, por que foi importante essa leitura? Nós vemos que naturalmente as coisas não melhoram, né? Aqui nós temos um caminho mais natural para a melhora. Pegamos, sim, aqui alguma orientação também para transmitir, mas foi mostrado um caminho de melhora. Aqui, sem fazer nada, não. Nós pegamos essa energia presente, que é uma energia prejudicial à relação ou às suas possibilidades com alguém. Isso está gerando dúvidas, não está gerando certezas, está mantendo seus caminhos fechados. Então, o que te cabe aí? Recorrer à espiritualidade. Significa que você vai ter que procurar alguém para fazer trabalho, esse tipo de coisa? Não. Quando eu falo espiritualidade, veja bem, não é para fazer coisas por aí para interferir no livre-arbítrio dos outros, não, né? Não é para recorrer à feitiçaria, não, tá? É para você orar, é para você se conectar com o que é sagrado para você e pedir ajuda, né? Lá é bíblico, está escrito, pede para receber, pede e receberás, né? Tudo tem a ver com o seu merecimento também, importante dizer. Mas, se você não agir de modo a abrir os seus próprios caminhos, ninguém fará isso por você. Aí é o grande entendimento, é a grande sacada. Então, se o baralho mostrou essas dificuldades, né? Está precisando melhorar essa situação. Você pode fazer algo a respeito? Pode. Recorra à sua espiritualidade. Reze mais. Procure promover mais limpeza energética na sua vida para limpar do caminho o que está prejudicando. Nós vemos energias prejudiciais aí, tá? Então, gente, fica aí esse nosso vídeo com todas essas mensagens, com todas essas orientações, né? De repente, a gente quer ver só cartas boas, porque isso é mais confortável para nós, mas quem disse que a vida é sempre confortável, né? Não é, não. Às vezes, o cenário se fecha para nós e temos que saber como sair disso, temos que saber como agir diante das dificuldades. Foi dado aqui um caminho para você, né? Então, coloque isso em prática, em próprio benefício, tá? Valeu, gente. Agradeço pela presença no vídeo. Foi um prazer ter passado mais uma interpretação. Fico por aqui. Um abraço e até o próximo.